Saudações pessoal, estamos aqui na Avenida Sumaré, galera, se liga na fila Hoje é o dia do combustível sem imposto, aqui da gasolina sem imposto, galera Hoje é uma data simbólica, valeu, obrigado Hoje é uma data simbólica que representa o dia que a gente para de pagar imposto e começa a trabalhar pra gente Quase seis meses, cinco meses inteiros aí no Brasil a gente trabalha pra pagar imposto Então a gente está aqui hoje, galera, olha, 1484 a gasolina, que bom ser sempre assim, galera Vou mostrar aqui pra vocês, a fila está grande, olha, o dia da liberdade de impostos e da gasolina sem imposto aqui